Foi um dia muito bonito, a gente se emocionou, as mães dessas crianças participando, mais ou menos 40 crianças e 20 adolescentes e jovens acompanhando, que nós criamos a infância missionária e a juventude missionária. Aí os adolescentes entram junto com os jovens. Então fizemos essa celebração com eles aqui, teve a consagração e depois o café da manhã que eles prepararam com toda a alegria e um café delicioso. Que bom que a comunidade ajudou, colaborou e a gente foi bem recepcionado após a missa no Salão Paroquial. A infância missionária e juventude missionária, Padre, seria o quê? Qual seria a parte de ensino que eles aprendem para poder estar replicando? Então a igreja acredita que a evangelização, quanto mais especializada e direcionada, melhor. Criança evangelizando criança, adolescente evangelizando os adolescentes e a juventude evangelizando a juventude. Por isso que existe a infância missionária. Às vezes a gente não dá nada para as crianças e de repente elas têm muita coisa a oferecer para a igreja e para o mundo. E a gente percebe que na época de Jesus as crianças não tinham valor. E Jesus chega e abraça as crianças e diz que nós temos que ser como criança. Quer dizer, nós não podemos guardar rancor, mágoa, ódio no coração. A criança, por mais que ela briga uma com a outra ali, daí um pouquinho já estão conversando. Então é interessante valorizarmos. E eu coloquei toda a comunidade se comprometendo para ajudar essas crianças, essas senhoras e jovens que estão oferecendo todo o seu trabalho gratuitamente para poder trazer essas crianças, prepará-las e depois a gente sair para evangelizar. Então é as crianças que vão convidando outras crianças, evangelizando. Isso é fundamental para a igreja nos dias atuais. E que bom que nós começamos no final do ano passado e esse ano já está bem adiantado. Que bom, o bispo ficou bem feliz quando soube que nós criamos a infância missionária a pedido dele. E agora ele está bem animado, bem feliz.